BISNAGAS KIDS Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha! Turma da Mônica em Esportes para Pessoas com Deficiência, por BISNAGAS KIDS Hehehe, muito legal! Hum, oi Luca! Por que está tão feliz? Por causa dessa revista que eu comprei! É sobre o quê? Culinária! Acertei? Não, Magali! É sobre esportes praticados por pessoas com deficiências! Posso ver? Fiquei curiosa! Eu também! Há provas de corridas com cadeira de rodas, corridas de atletas com deficiência visual e guias, Existem ainda a corrida com uso de próteses, salto em altura, salto em distância, lançamento de dardo, arremesso de disco, arremesso de peso e etc. O atletismo adaptado é uma das modalidades esportivas que mais tem sofrido modificações. Isso porque há uma preocupação em melhorar a técnica de cada prova. Isso é ótimo! Também acho! O basquetebol em cadeira de rodas é jogado tanto por homens como por mulheres. Foi adaptado do basquetebol oficial, por isso, suas regras são as mesmas. A bocha é um esporte com bolas que surgiu antes de Cristo. Nos anos de 1970, foi usado para ajudar a melhorar a vida das pessoas com deficiências intelectual e física. Hoje, é jogado por todas as classes de pessoas com deficiência. O jogo é disputado por duas pessoas ou equipes. Cada jogador escolhe seis bolas azuis ou vermelhas. O objetivo é lançar as bolas o mais perto que puder de uma bola branca que está no solo. Na bocha adaptada, é permitido o uso dos pés, cabeça, instrumentos de auxílio e até de um ajudante. A canoagem de velocidade adaptada surgiu recentemente. Existem provas masculinas e femininas disputadas por atletas com deficiência física em barcos individuais, chamados de caiaques. O ciclismo adaptado é praticado em vários tipos de modalidade. Podem participar dele todas as pessoas com deficiência, como, por exemplo, os dois ciclistas abaixo. Quero ver, Mônica! Um com deficiência física e o outro visual, com guia. A esgrima em cadeira de rodas é praticada por pessoas com deficiência física e intelectual. São provas individuais e, para ter início, as cadeiras devem ser presas ao chão. Ganha quem fizer mais pontos tocando o adversário. O futebol adaptado é um esporte que existe na modalidade quadra e campo. O futebol de cinco é jogado em quadra, com jogadores com deficiência visual. É uma adaptação do futsal. Cada partida tem duas partes de 25 minutos, com um intervalo de 10 minutos. A bola possui guisos dentro dela, para que os jogadores a localizem. O gol-bol é um esporte praticado por jogadores com deficiência visual. Existem equipes masculinas e femininas. Esse jogo também é conhecido como gol-bol. Conhecido? Eu nem sabia que existia um jogo com esse nome. Como se joga? As partidas são disputadas com três jogadores de cada lado da quadra. Seus olhos são vendados. O objetivo é lançar uma bola com guiso no adversário para fazer gol. As partidas têm duas partes de 12 minutos e três minutos de descanso. O halterofilismo adaptado só era praticado por homens com deficiência física. Hoje, abrange mulheres e pessoas com deficiência intelectual. Para a realização das provas, os atletas ficam deitados em um banco e presos por um cinturão. Ganham as provas os que levantarem os halteres mais pesados. O judô adaptado é praticado por homens e mulheres com deficiência visual. As lutas são muito parecidas com o mundo judô oficial, inclusive as regras. E são realizadas de acordo com o grau de deficiência visual de cada atleta. Na natação adaptada, é permitida a participação de todos os tipos de atletas com deficiência. Existem provas individuais e por equipe, para homens e mulheres. Só não é permitido o uso de próteses nas competições. No remo adaptado, os barcos podem ser conduzidos por um, dois ou quatro atletas com diferentes tipos de deficiência. Os percursos das provas são iguais. Mil metros para todas as classes. O rugby em cadeira de rodas foi criado para as pessoas com deficiência física. As partidas são realizadas por duas equipes com quatro jogadores de cada lado. Muitas equipes são mistas. Ganha o jogo quem fizer o maior número de pontos, ultrapassando a linha do gol do adversário com a bola. O tênis em cadeira de rodas foi desenvolvido para pessoas com deficiência física. Segue as mesmas regras do tênis oficial. A única diferença é que a bola pode quicar duas vezes no chão e são realizadas partidas masculinas e femininas. O tênis de mesa adaptado é praticado por pessoas com deficiência física e intelectual. As regras são quase as mesmas do tênis de mesa oficial. Existem 11 classes diferentes de competidores. O tiro com arco adaptado foi criado para atletas com deficiência física e intelectual. A disputa pode ser individual ou por equipes. Nas competições são usados dois tipos de arco. O recurvo para provas de 70 metros e o composto para 50 metros. Vence a prova aquele que fizer mais pontos acertando o alvo. No triatlo adaptado podem participar todos os tipos de atletas com deficiência. Homens e mulheres são classificados nas provas de acordo com a sua deficiência. Próteses e outros equipamentos podem ser utilizados para auxiliá-los na locomoção. O percurso é de 750 metros de nado, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. Vence quem fizer o percurso em menos tempo. O voleibol sentado é praticado por atletas com deficiência física, homens ou mulheres. As regras são quase idênticas às do voleibol oficial. Este esporte é considerado por muitas pessoas como um dos mais dinâmicos que existe. Essa não! Eu sabia! Isso tinha que acontecer! Acontecer o quê, Mônica? Ai, amiga! Fala! O que te deixou tão tristezinha? Sem perceber, cheguei à última página da revista. Eu não acredito! Que pena! Agora sou eu que estou tristezinha. Não precisam ficar tristes. Podem ficar com a revista para vocês e ler quantas vezes quiserem. Como assim? E você? Vai ficar sim a sua revista? Não tem problema, meninas. Então obrigada! Você é um amor, Luca! Começa a ler de novo, Mônica. Seu Carlos, eu quero mais uma daquela revista que o senhor me vendeu. O que aconteceu com a outra? Perdeu? Não! Dei para duas amiguinhas que ficaram muito felizes com ela. Fim! Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. E antes de terminarmos, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo! Tchau! 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 Obrigado.